Olha, eu tô com a dona Elenilde aqui. Como é que tá a senhora, dona Elenilde? Tô toda machucada. E o que foi, mulher? Quem machucou a senhora? Foi o neném que mora na lagoa do dentro. Agora, vem cá. Primeiro eu vou conversar com ela ali. Como é que é o seu nome? Johanna. Ah, esse rapaz, não pensei em falar o nome dele, não. Você, ele era teu esposo, teu companheiro? Era. Sim, ficou quanto tempo com ele? Ficou dois anos. Dois anos. Aí tu teve um filho com ele? Tive, ele roubou por três meses. Sim. Não dá sossego, já trouxe ele pra cá uns três, quatro vezes. Já ficou preso, não? Já. Sim. Dois dias, ele soltava, porque eu não tinha experiência pra fazer o exame. Sim. Aí ele saiu da prisão. E aí ele atacou de novo? Atacou de novo. Quando foi isso? Fui embora pra Iraquara, ele foi atrás, quebrou tudo lá. Sim. Voltei, não dá sossego não. Quer roubar meu filho, dizendo que meu filho é filho dele. Ele tem um de sete meses. E não é filho dele, não? Não. Tu não tem nenhum filho com ele? Só tem uma menina. Só a menina que é... É. Tá com quantos meses, Ana? A menina. Quatro anos. Quatro anos. Quatro anos. Uhum. Agora, vem cá. E ele agrediu, chegou agredir você? Essa vez? Não, porque eu chamei a manhã. Na hora que ele tava agredindo manhã, eu fui tomar o pau, bateu aqui no braço. E tá roxo? Tá. Caramba, velho. E ele tá onde? Tá na região, né? Tá na região, lá em Vazenal. E disse agora que a paulada que ele deu na manhã, manhã não morreu não. Agora, de facada, ela morre. Tá dizendo pra todo mundo lá. E a senhora, Bebê, a situação é difícil pra senhora, né? É difícil. Eu fui embora pra Iraquara, aluguei um apartamento lá e ele foi atrás da gente. Quebrou tudo na casa do meu irmão. Quebrou minha TV dessa vez, ele já quebrou muita coisa, muito prejuízo. Eu tinha um comércio, ele quebrou tudo, não tem mais nada lá. Eu tava interfechado, ele que quebra as portas tudo e entra. E a senhora já foi dar queixa lá? Já. Já. O pessoal foi buscar ele lá? Já. Já. E ele ficou quanto tempo preso? Não. Um, dois dias. Um, dois dias. E dessa vez ele machucou a senhora. Por que ele machucou a senhora, mulher? Por quê? Por que a senhora tem a ver com o problema? Porque, né, a gente tá dormindo e a gente acorda. Um psicopata daquele dentro da casa da pessoa matando ela de pau. Na hora que... Tavam os dois rolados no chão. E aí? Aí na hora que eu levantei eu dei uns tapas nele e aí eu não vi que ele tava com pau. E aí ele foi mesmo, foi pra matar mesmo. Caramba, aí. Então ele tava os dois rolando, tava brigando? Nós tínhamos. Tava. Ele tava batendo nela. Não foi que ele entrou e chegou falando o quê? Entrou pela porta do bar. O portão. Entrou ou já foi? Arrebentou, entrou. E nós não fomos dormindo. E seus filhos, tavam ali em casa? Não, só tava eu, minha irmã e meu filho. Numa cama, só assim, dormindo. Nós acordamos com ele. E o menino acordou? Acordou todo mundo? Acordou. E os meninos ficam chorando? E as meninas ficam chorando. Abusou dela ainda. Ele abusou de você? Com o dedo. Foi. Caramba, velho. E a senhora, na hora que viu o reibulir, a senhora levantou? Foi. Levantei, que a gente levanta assim, né? Apavorada. Sim. Eu nem vi que ele tava com pau. Porque ele é acostumado a invadir lá e nós botamos ele pra fora e chamamos a polícia. Aí ele pegou nós desprevenidas, a gente dormindo. E isso foi umas... Onze e meia. Uns onze e meia. E não deu pra chamar ninguém na hora? Não. A vizinha. Só quando ela saiu, né? Eu já tava no chão, cheia de sangue. Quando ela saiu pra chamar os vizinhos, aí que ele aproveitou mais ainda. Caramba. E bateu na senhora, a primeira pancada foi aonde? Na cabeça. Tá, mas o lugar? Ah, vinte e ponto. Levou vinte e ponto. Dá pra tirar o boné pra ver? Não. Tira aí, mãe. Dá. Dá pra tirar? Meu Deus do céu. Que situação, rapaz. Pega aí. Olha. Ó, pessoal. Olha pra uma coisa dessa. É triste, viu? É. Onde foi? O seu braço tá roxo, mãe? Ok. Aí foi onde ele deu a pancada com o pau e a senhora foi? Na última ele ia bater na minha nuca pra matar. Aí eu fui e aparei no braço. Ela tá de chapéu. E a senhora tá mancando o que é? É dança paulada no meu joelho. Toda conta ele me bateu de pau. Isso daqui tava tudo preto aqui, ó. Sim. Os ossinhos daqui. E a bolacha do joelho veio pra casa. A enfermeira que colocou. O que é isso, rapaz? Isso tudo pra senhora defender a sua o quê? Minha filha. Sua filha. A senhora não tem marido? Eu não sou viva. Mas tem outro filho além dela? Tenho. Eu tenho cinco filhos. E eles moram onde? Eu moro em Iraquara. Igor mora em Iraquara. Tiago no Brasil Novo. E comecei ano que ele no Brasil Novo. Estão sabendo já a situação? E a minha mais nova, eu tenho dez anos aí, Yasmin. E ele. E esse senhor, ele tem quatro anos. Mais ou menos. Não sei quantos anos ele tem, não. Acho que ele tem uns trinta e oito. Hã? Eu acho que ele deve ter uns trinta e oito anos. Eles são da presa aí pra um lar. Bate no povo. Aí vai, invade minha casa. Bate se contar na gente. Não tem nada a ver. Esse povo bate nele. Porque ninguém gosta da cara dele. Ele tá achando que o Yorrona não quer ele. É por causa que eu não deixo. Eu não deixo minha irmã. Porque ele é um psicopata. Ela foi ganhar. A menina foi em Salvador. E eu sofri junto com ele. E ele batia nele. Ela grávida. A senhora viu e chegou a ver essa cena. Rastava ela no meio da rua lá, pelo calçamento. E ela tem problema também. Ela é deficiente também. Porque ela sofreu um acidente e rachou o cano. Aí a cabeça dela é colada. Que sofrimento a senhora. É duas deficientes dentro de casa. Triste. Triste a situação. É triste aí. Eu lutando pra fazer minha cirurgia, que eu já fiz de uma. Do olho. Do que eu enxergo aí. E pra encaixar a lente no outro. E ele não deixa. Mas existe justiça, viu mulher? Pois é. Existe justiça. E eu quero que ele fique preso. Pra não sair mais nunca. Porque ele não merece estar no meio da população, não. Ele é um psicopata. Ele já bateu no pai dele também. A senhora já deu queixo já? Já registrou o véu? Já. Agora vai fazer o exame corpo de delito? É. Ok, então. Que Deus possa guardar vocês, viu? Porque só ele pode guardar. Porque também foi um livramento. Senão ele tinha matado a senhora, né? Tinha. Ele ia matar mesmo. Ele falou que eu livrei da paulada, mas não tô livre da sacada. Já conversou com o delegado já sobre a situação, né? Já. Ok, então. Sim, e outra coisa também. Ele, além de fazer isso, ainda me roubou ainda. Roubou meu dinheiro que tava embaixo do colchão. Roubou a carteira dela. Uns documentos dela. Tudo nesse dia? Tudo nesse dia. Identidade dela, o CPF. O cartão. Não, o cartão dela tirar o dinheirinho dela. Carregou tudo e o dinheiro que ela tinha também na carteira. Eu não vou falar mais nada porque até eu fico chateado, revoltado. Entendeu? São coisas que é inaceitável. A gente tá vivendo, a gente vive num país, Bahia, e isso, delegacia de polícia. Já era pra ter a delegacia de polícia das mulheres aqui. Eu acredito que o delegado, o pessoal aí, vai tomar pé nessa situação, viu? Pois é, e eu queria era advogado, porque... Sim, verão. Fiquei tudo que Deus me deu. Ele destruiu tudo. Não tem a minha televisão da parede, porque aí, pô. Os pares lá tudo furados. É muito prejuízo. Ok, então. Aí quer dizer que quando eu morrer, eu vou deixar tudo para os meus filhos? Nada, que ele me deixou na esmola. Vai com Deus, vai lá fazer o que os amiguinhos do corpo delito. Amém.